Seja bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial Integral. Nesta aula, nós estudaremos como utilizar uma integral imprópria para analisar a convergência de certos tipos de série. Vamos começar aqui relembrando algo que a gente já fez em aulas passadas, lá na aula sobre série harmônica. Nós tínhamos que analisar esta soma, que é o somatório de i começando em 1 até mais infinito, de 1 sobre i. E quando nós fomos analisar esta soma, nós fizemos esta construção aqui. Se você não lembra, vai lá naquela aula e você vai ver basicamente o que a gente fez. Nós comparamos esta soma com estas áreas aqui, com a soma das áreas que nós temos aqui nesta figurinha. Nós colocamos aqui o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x. Sobre ela, nós construímos, separando aqui estes retângulos. E aí, cada retângulo deste aqui tinha a base 1. E a altura destes retângulos correspondiam a um termo aqui desta soma, uma parcela desta soma. Então, por exemplo, a altura aqui era 1. Então, 1 vezes 1, nós vamos fazer aqui esta área igual a 1. Esta daqui, a altura era 1 meio. Aí, meio vezes 1, esta área aqui dá 1 meio. E coincide aqui com esta segunda parcela. A terceira parcela coincide com esta área. A quarta, com esta área. E assim vai. Bom, depois que nós fizemos isso, nós comparamos esta soma, que é o somatório de começando em 1 até mais infinito, de 1 sobre i, com esta integral imprópria. Que é a integral imprópria de 1 até mais infinito, de 1 sobre x dx. Basicamente, o que a gente fez lá? O que a gente fez foi comparar a soma destas áreas, destes retângulos, com aquela área que nós obtemos abaixo do gráfico da função f e acima deste x, no intervalo que vai de 1 até mais infinito. Então, foi esta a comparação que nós fizemos lá. Certo? Também lá naquela aula, quando a gente foi analisar esta soma aqui, a soma, o somatório de começando em 1 até mais infinito, de 1 sobre i ao quadrado, nós também fizemos uma comparação entre esta soma e uma certa integral imprópria. De novo, nós construímos retângulos. A área de cada retângulo deste coincidia com algumas parcelas aqui desta soma. E depois, a gente fez algumas análises, nós vimos lá que aquela soma, indo de começando em 1 até mais infinito, de 1 sobre i ao quadrado, dava para comparar com esta integral aqui. integral de 1 até mais infinito, de 1 sobre x ao quadrado, dx. Aí, nós fizemos esta comparação e concluímos lá que, no caso, esta soma aqui seria convergente. Então, isto foram duas coisas que nós fizemos lá na aula passada, na aula sobre série harmônica. Eu recomendo que você dê uma olhadinha lá. Então, resumindo o que a gente fez lá naquela aula passada sobre série harmônica, nós fizemos uma comparação. Nós comparamos esta soma, o somatório de começando em 1 até mais infinito, de 1 sobre i, com esta integral imprópria. Integral imprópria de 1 até mais infinito, de 1 sobre x, dx. E lá, naquele caso, nós usamos esta comparação e concluímos que esta soma era divergente. Já nesta outra soma, o somatório de começando em 1 até mais infinito, de 1 sobre i ao quadrado, nós comparamos com esta integral imprópria. Integral imprópria de 1 até mais infinito, de 1 sobre x ao quadrado, dx. E, naquele caso, nós vimos lá, após efetuar algumas análises, comparando esta soma com esta integral, que esta soma era convergente. Então, veja, esta estratégia que nós usamos lá vai nos inspirar a criar, a enunciar um teorema. E nós vamos ver este teorema a seguir. Vejamos, então, este teorema, que nós vamos chamá-lo de teste da integral. Então, seja uma série de soma parcial Sn, este n começando em um certo número natural, π, indo até mais infinito, onde cada Sn seria o somatório de começando em π até n de i. Aqui, nenhuma novidade. Suponha, agora, que uma certa função é f, cujo domínio vai de π até mais infinito, e o quanto a domínio é r, f de i é igual a i, esta função seja contínua, positiva e decrescente. Nessas condições, nós vamos ter o seguinte, se a integral imprópria, que vai de π até mais infinito, de f de x, dx, é convergente, então, a soma, que é o somatório de começando em π até mais infinito, de i, é convergente também. Por outro lado, se a integral imprópria, que vai de π até mais infinito, de f de x, dx, é divergente, então, aquela soma, o somatório de começando em π até mais infinito, de i, é divergente. Ou seja, o que nós enunciamos com este teorema aqui é uma maneira de comparar a soma de uma série com uma certa integral imprópria correspondente, sendo que, ao analisar se essa integral imprópria correspondente converge ou não, nós vamos poder concluir se a soma daquela série correspondente converge também ou não. É isso que está escrito aqui. Vejamos agora a demonstração deste teorema, da parte 1 deste teorema, e para fazer a demonstração, é interessante a gente separar o que é hipótese do que é tese. Lembrando, a hipótese são os dados que nós temos já a priori, as afirmações são verdadeiras a priori, e a tese é aquilo que a gente quer comprovar. Então, nós temos que usar a hipótese ou as hipóteses para comprovar a tese. No caso da parte 1 deste teorema, quais são as hipóteses? Nós vamos ter basicamente duas hipóteses. A primeira é que a função f, onde o domínio vai de p até mais infinito e o quanto o domínio é r, ela é tal que f de i é igual a i, essa função f é contínua, positiva e decrescente. A outra hipótese é que a integral de p até mais infinito de fx dx é convergente. Bom, dadas essas duas hipóteses, a tese é a soma, que é o somatório de começando em p até mais infinito de a i, é convergente. Então, nós vamos ter que usar essas hipóteses para comprovar essa tese. Vejamos como é que a gente vai fazer. Para ajudar a gente na demonstração deste teorema, nós vamos construir aqui esta figurinha. Lembrando que uma figurinha, por si só, não comprova um teorema. Ela só ajuda a ilustrar as ideias que você vai usar na demonstração. Então, só fazer uma figurinha e dizer que essa figurinha já comprovou o teorema, isso é falso. Então, vamos lá. Primeiro, veja que eu coloquei aqui uma função f, que eu coloquei aqui o gráfico dela em amarelo. Essa função f, perceba que ela é contínua, ela é decrescente e ela é positiva. Além disso, perceba que f de i coincide com a i. Ou seja, a função avaliada em i, sendo i um número natural, aqui de p até mais infinito, coincide com um termo a i daquela soma. Então, veja, se aqui é meu p, então aqui vai ser o termo f de p e o termo ap. Se aqui é p mais 1, aqui vai ser meu f de p mais 1 e o meu a de p mais 1. E assim vai. Bom, construindo aqui, então, esses retângulos, o que a gente percebe? Bom, vamos fazer aqui a soma, começando em p até n de a i. Essa soma vai ser todos os termos de índice i, onde esse i vai começar de p até n. Ou seja, nós vamos ter a p, o próximo vai ser a p mais 1, o próximo vai ser a p mais 2, depois a p mais 3, a p mais 4, a p mais 5. E os índices vão crescendo até chegar em a n, né? n é o último índice. Bom, então, o que isso aqui tem a ver com esses retângulos? Vamos analisar aqui esse primeiro retângulozinho. Quanto é que mede a base dele? A base dele vai medir uma unidade de medida, porque isso aqui é p, isso aqui é p mais 1. Então, aqui nós temos uma diferença que é 1, tá? Já quem seria a altura? Bom, a altura, eu estou percebendo aqui, nesse pontinho amarelo, que é o meu f de p mais 1, que vai coincidir com o meu a de p mais 1. Então, eu tenho um retângulo cuja base é 1 e a altura é a de p mais 1. Portanto, a área desse retângulo é a de p mais 1. Fazendo a mesma análise aqui, a minha altura vai ser a de p mais 2 e a minha base é 1. Então, a área desse retângulo é a p mais 2. Continuando esse raciocínio, eu vou percebendo que cada um desses retângulos, a área vai coincidir com um termozinho dessa soma. Sendo que aqui nós vamos ter, então, esse a p mais 1 coincide com esse primeiro, o a p mais 2 com o segundo, o a p mais 3 com o terceiro. E assim vai, tá? Bom, o que isso aqui vai dizer, então, para a gente? Vamos comparar a soma dessas áreas com aquela área que está abaixo do gráfico da função f e acima do eixo x naquele intervalo que vai de p até n. O que a gente vai concluir? Bom, nós vamos concluir que aquela área, né, que vai ser a soma dessas áreas aqui desse retângulo, ela vai ser menor ou igual do que a p, eu conservei aqui o meu a p, mais a área que é representada aqui pela integral que vai de p até n de f de x dx, né? Porque isso aqui, como a gente já viu lá no primeiro curso de cálculo, é uma integral definida e vai representar aqui, nesse caso, a área da região abaixo do gráfico de f e acima do eixo x no intervalo de n a p. Então, nesse intervalo aqui de p até n, a área dessa integral é maior do que essa soma dessas áreas aqui, né, desses retângulos, que começa no a p mais 1 e vai ter o a n. Então, por isso que aqui ficou válido essa desigualdade, né? Esse a p eu conservei e essa parte todinha aqui da soma, a gente sabe que ela vai ser menor ou igual do que essa integral. Então, no final das contas, esta soma toda aqui seria menor ou igual do que esta soma aqui, tá? Agora, por outro lado, o que vai acontecer? Esta soma aqui vai ser menor ou igual do que? a p mais a integral, que vai de p até mais infinito de f de x dx. Por quê? Bom, a gente sabe que esta integral aqui vai representar aquela região, a área daquela região que está abaixo do gráfico da f e acima do eixo x no intervalo que vai de p até mais infinito. Ou seja, todo intervalo aqui começando em p indo até mais infinito. E claro que nesse intervalo está contido esse intervalozinho aqui que vai de p até n. Então, no final das contas, o que a gente conclui? Que esta áreazinha aqui, que ela está, seja só naquela região de p até n, ela vai ser menor do que aquela áreazinha aqui que vai de p até mais infinito, né? entre a região entre o gráfico da função f e acima do eixo x. Bom, então no final o que a gente conclui? Que aquela minha soma, a somatória de p começando em p até n de a i, ela é menor ou igual do que a p mais a integral de p até mais infinito de f de x dx. Tá bom? Então, essa informação nós vamos precisar já já. Vamos dar uma olhada aqui. Lembrando lá das hipóteses do nosso teorema, dessa parte 1, a integral de p até mais infinito de f de x dx é convergente. O que isso significa? Isso significa que o resultado dessa integral aqui é um número, certo? O resultado dessa integral aqui é finito, tá? Então, o que a gente conclui? Que este somatório, que é o somatório de i começando em p até n de a i, ele é menor ou igual do que um certo número real. Porque veja, a p é um número real. Essa integral aqui, a convergente, ela vai dar como resultado um certo número real, um certo número finito. Então, nós vamos ter um certo numerozinho somando com outro numerozinho. Então, esse resultado aqui vai ser um numerozinho finito, né? E vai ser um valor, um valor real, tá? Então, o que acontece? Isso significa que se a gente toma uma sequência de somas parciais, né? Esse Sn, onde esse Sn é igual a essa soma, o que acontece? Essa sequência é limitada superiormente. Nós já estudamos em aulas passadas, né? Que uma sequência é chamada de limitada superiormente quando cada termo dessa sequência é menor ou igual do que um certo número real, tá? Então, é o caso aqui. A sequência que só é formada as somas parciais vai ser limitada superiormente, tá? Além disso, o que nós vamos ter? Bom, considerando lá que a função f é positiva, isso é outra hipótese que nós temos lá do nosso teorema, da parte 1, e que a minha f de i coincide com a i, né? Ou seja, quando i é um número natural, esse número natural de p até mais finito, né? Que ela é no domínio da função, a f de i coincide com a i. Então, o que a gente vai concluir? Bom, a p, desse jeito, vai ser um número positivo. Porque, lembra, se a função f é positiva e f de i coincide com a i, então, já que f de i é positivo, a i também é positivo. Ou seja, qualquer termo daquela minha soma é positivo. Então, vamos lá. a p é um número positivo. É claro que ele vai ser menor do que esse mesmo número positivo somado a um outro númerozinho positivo, porque a p mais 1 é outro termo daquela minha soma. Então, a p vai ser menor ou igual do que a p mais a p mais 1. além disso, claro, o meu a p mais a p mais 1 vai ser menor ou igual do que a p mais a p mais 1 mais a p mais 2. De novo, a p mais 2 é um númerozinho positivo. Você acrescentou isso em uma outra somazinha onde os termos estão mais positivos, então, você aumentou o resultado da sua soma. Certo? Então, continuando assim, acrescentando os termos que vão seguindo, o que vai acontecer? Nós vamos chegar lá na conclusão que os termos vão crescendo, o valor daquela soma vai só crescendo, e lá naquele termo n, que é a última aqui, claro que nós vamos ter aquele a p mais a p mais 1 mais a p mais 2, a reticência aqui até chegar a n, essa soma aqui vai ser maior do que lá o primeiro termo, que era só a p. Então, ou seja, o que está dizendo aqui é que a soma, essa s n está indo crescendo. Então, já que essa minha soma aqui está crescendo, o que nós temos? Nós temos que essa s n ela é crescente. Então, veja, s n são os termos de uma sequência, onde essa sequência é limitada superiormente e, além disso, essa sequência é crescente. Se nós temos uma sequência crescente e limitada superiormente, nós já provamos em aulas passadas que isso é suficiente para garantir que essa sequência é convergente. Portanto, o que isso significa? Isso significa que a minha soma, que é o somatório de começando em p até mais 20 de a i, ela é convergente, já que aquela s n, se eu fizer a sequência de termos s n, que são as sequências de somas parciais aqui, já que ela é crescente e limitada superiormente, então, ela é convergente. Portanto, a gente conclui o que a gente queria. A tese era exatamente essa, que essa soma quando eu comecei em p até mais 20 de a i é convergente. Então, isso aqui fecha a demonstração desse teorema parte 1. A parte 2 do teorema eu vou deixar como exercício para vocês. Bom, é interessante vocês separarem a hipótese e a tese, a hipótese, essa primeira parte aqui é igualzinha da anterior, que você vai ter uma função f de domínio começando em p até mais infinito e contra domínio r. Essa função f é de tal maneira que f de i é igual a i, ela é contínua, positiva e decrescente. A outra hipótese é que a integral de p até mais infinito de f de dx é divergente. E a tese vai ser que a soma de i começando em p até mais infinito de a i é divergente também. Então, esse é o teorema que você precisa comprovar. Como sugestão para vocês na demonstração do teorema, façam a comparação, façam a análise considerando a soma das áreas de retângulo que nós temos aqui com a área que você vai ter abaixo do gráfico da função de f e assim não deixe o x. Faça essa comparação aqui. É interessante porque se você for usar as ideias que você fez da outra estratégia que a gente fez para a parte 1 do teorema, você vai ver que essa estratégia não vai ser muito frutífera. Eu até recomendo que você faça. Inclusive, na aula sobre séries harmônicas, a gente viu um caso parecido com isso, onde não foi frutífera você tomar aquele caminho de usar aquela mesma figurinha para também analisar essa parte 2 do teorema. Mas, de qualquer forma, essa aqui é a minha sugestão para você. Dá uma olhada, dá uma analisada e vê o que você conclui. Vejamos agora um exercício que é com o seguinte anunciado. Verifique-se a soma que é o somatório de k começando em 2 até mais finito de 1 sobre k a gn de k é convergente ou divergente. Vejamos, então, a resolução desse exercício. É claro que você já deve estar desconfiado que nós vamos usar o teste da integral. Afinal de contas, esse é o tema da aula. Mas, vamos lá. Antes de aplicar o teste da integral, o que muitas pessoas erram é que eles não prestem atenção se realmente dá para aplicar o teste. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos essa soma, a somatória de k começando em 2 até mais finito, de 1 sobre k raiz de n de k. Então, a partir daqui, vamos definir essa função que seria dada por f de x igual a 1 sobre x raiz de n de x. Com esse x indo de 2 até mais finito, como domínio aqui. Então, isso aqui foi preciso porque lembra lá das hipóteses do teorema que nós temos, do teste da integral. Então, nós criamos essa função. O que a gente tem que se perguntar agora é o seguinte, para poder usar o teste da integral. Essa função é contínua, é positiva, é decrescente? Se essas três coisas forem verdade, se ela for contínua, positiva e decrescente, então, você vai sim poder aplicar o teste da integral. Então, esse passo é importantíssimo para você fazer. Você tem que realmente analisar se é para daí poder usar o teste da integral. Porque se você ignora esse espaço e vai direto para calcular uma integral imprópria utilizando essa função, o resultado que você vai obter dessa integral imprópria, nada vai ter a ver, nada vai poder realmente afirmar se aquele resultado vai garantir que converge ou não a sua série dada, a soma da sua série dada. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá, então. A primeira pergunta que eu faço é, essa função é contínua? Bom, aí você vai ter que lembrar lá dos seus conceitos do primeiro curso de cálculo. que é o seguinte, se eu tomasse só a função, sei lá, g de x igual a x, ela é contínua. Se eu tomasse só a função, sei lá, h de x igual a raiz de n de x, também é uma função contínua. Multiplico duas funções que são contínuas, o que nós temos como resultado? Outra função contínua. Temos aqui agora, então, uma divisão, onde o numerador é 1. E se você tomar aqui uma função, sei lá, j de x igual a 1, que é uma função constante, também é contínua. Aí nós vamos ter, então, a divisão de funções contínuas, também é contínua, desde que lá a função que está no denominador não seja igual a zero. Que não vai ser aqui o caso, né? Porque x é um número que vai de 2 até mais infinito e a raiz de ln de x não vai ser zero também, porque aqui dentro nós temos ln de x. Se x vai de 2 até mais infinito, o resultado desse ln não vai ser em nenhum momento zero. Então, não vai ter aqui a raiz de zero. Então, ou seja, no final das contas, nós temos sim uma função contínua aqui. A outra pergunta é, é positiva? De novo, sim. Por quê? Bom, aqui no numerador nós temos 1, que é um número positivo. Aqui no denominador nós vamos ter também uma expressão que o resultado vai ser um número positivo. Por quê? Porque x é um número entre 2 até mais infinito. Então, é positivo. Que está multiplicado pela raiz de alguma coisa. E o resultado de uma raiz é um número positivo. Então, e claro aqui, né? ln de x não vai ter problema nenhum, nunca vai ser negativo aqui dentro. Porque se x é 2 até mais infinito, esse ln de x vai ter como resultado número positivo. Então, no final das contas, nós vamos ter aqui no denominador também um número positivo. Eu estou dividindo um número positivo com um positivo. É claro que o resultado é positivo. Então, sim, essa função é positiva naquele intervalo que a gente está considerando aqui. E a outra questão é, é decrescente? De novo, sim. Por quê? À medida que x for crescendo aqui nessa nossa função, o que vai acontecer? x vai crescendo e vai multiplicar por raiz de x. Bom, se x cresce, ln de x também cresce. Aí, eu estou usando o nosso conhecimento sobre a função logaritm natural. Tiro a raiz disso, continuo crescendo. Os valores vão continuar crescendo à medida que x for crescendo. Então, no final das contas, esse denominador aqui, conforme x for crescendo, ele também vai crescendo. E ora, se eu tenho uma fração onde o numerador está constante e o denominador vai crescendo, o resultado dessa fração vai ser um número que vai decrescendo, vai diminuindo. Então, quanto mais eu aumento o meu denominador, mantive aqui constante o meu numerador, o resultado dessa fração vai diminuindo. Então, sim, essa função f é decrescente. Então, essa função atende às três regrinhas que a gente precisa, contínua, positiva e decrescente. Agora, assim, nós vamos aplicar o teste da integral. Vamos lá, então. Vamos fazer a integral imprópria de 2 até mais infinito de 1 sobre x raiz de linha de x dx. E, por definição de integral imprópria, nós já vimos nesse curso, isso aqui significa o quê? O limite, quando t vai para mais infinito, da integral de 2 até t de 1 sobre x raiz de linha de x dx. Bom, então, vamos lá resolver essa integralzinha aqui. Tem várias maneiras de fazer. Você podia primeiro resolver a integralzinha, depois substituir aqui com o resultado, avaliando aqui nos extremos de integração e tudo. Eu já vou fazer aqui tudo numa expressão só. E, para isso, o que a gente vai usar? Vamos usar aqui a substituição. Vamos colocar aqui que u é igual a ln de x, portanto, du vai ser 1 sobre x dx. E aí, o que nós vamos poder escrever? Bom, essa integralzinha aqui original vai ser o quê? Limite, quando t vai para mais infinito, de integral de ln de 2 até ln de t de 1 sobre a raiz de u du. Por quê? Ora, 1 sobre x dx vai ser meu du e ln de x vai ser o meu u. Então, quando eu substituir essas duas informações aqui, vou ficar só com isso. 1 sobre a raiz de u du. O intervalo de integração tem que alterar também, porque, olha, se x é 2, já que u é ln de x, então, u tem que ser ln de 2. E se x é t, então, meu u é ln de x, meu u vai ter que ser ln de t. Aliás, muitas pessoas esquecem desse tipo de coisa quando estão resolvendo uma integral desse tipo aqui, uma integral definida, eles fazem a substituição e esquecem de fazer a troca também aqui dos intervalos de integração. Então, toma cuidado com isso aí. De novo, você poderia resolver separar isso aqui e depois só colocar o resultado. Não tem problema. Aqui eu estou fazendo já tudo junto, você que escolhe aí o que é o melhor para você. Continuando aqui a resolução, eu só fiz copiar a integral que nós temos e aqui eu já coloquei aquela integral que a gente obteve depois da substituição. Vamos agora resolver. O que nós vamos ter aqui? Ora, 1 sobre a raiz de u é a mesma coisa que u elevado a menos 1. 1 sobre a raiz de 1,5. Então, aplicando a regra para poder integrar uma função desse tipo, o que nós vamos ter? Bom, isso aqui vai ser o limite, quando t vai para mais infinito, de u elevado a menos 1,5 mais 1 sobre menos 1,5 mais 1. E claro que o intervalo vai ser de ln de 2 até ln de t. Fazendo as continhas aqui agora, u elevado a menos 1,5 mais 1. Esse menos 1,5 mais 1 vai dar a 1,5. E u elevado a 1,5 é a raiz de u. Menos 1,5 mais 1, de novo, vai dar 1,5. Estou dividindo por 1,5. Vai ser o mesmo que multiplicar por 2. No final, essas continhas aqui vão ser iguais ao seguinte. Limite, quando t vai para mais infinito, de 2 raiz de u, esse u indo de ln de 2 até ln de t. Aplicando agora aqui o intervalo de integração, o que nós obtemos? Nós vamos obter limite, quando t vai para mais infinito, de 2 raiz de ln de t menos 2 raiz de ln de 2. E agora, quanto é que dá esse limite? Bom, esse termo aqui está constante. É 2 vezes a raiz de ln de 2. E esse termo aqui, agora o que acontece? À medida que t vai para mais infinito, nós sabemos que o nosso ln de t vai para mais infinito também. Isso é o comportamento de uma função logra de natural. Quando o domínio vai para mais infinito, o resultado dele vai para mais infinito. A raiz disso vai também para mais infinito. Então, estou multiplicando 2 por um número que vai para mais infinito. Isso aqui tudo vai para mais infinito. Então, no final, o que a gente tem? um termo do plano mais infinito menos um termo constante. Portanto, o resultado desse limite aqui, como nós já sabemos, de outros cursos de cálculo, vai ser simplesmente o quê? Mais infinito. Então, está lá. O resultado dessa integral imprópria é mais infinito. Aplicando o teste da integral, nós vamos concluir que esta soma, que é o somatório, quando k vai de 2 até mais infinito, de 1 sobre k raiz de ln de k, ela é divergente. Já que a integral imprópria correspondente também foi divergente. Foi o que a gente viu lá no teste da integral. Se a integral imprópria correspondente é divergente, a soma daquela série correspondente é divergente também. Está bom? Eu recomendo agora que você pause a videoaula, refaça todas as continhas para ir podendo acompanhar melhor. Está bom? Essa aula termina aqui. Eu espero você nos próximos vídeos. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não dessa videoaula. E, por fim, se desejar, inscreva-se no meu canal. Não esqueça de deixar o seu comentário. Não esqueça de deixar o meu canal.